galera aqui é um tanque que tem um espirarucu 83 espirarucu e deve ter umas 500 tambatinga mais ou menos isso já estava jogando fazer um vídeo aqui para mostrar um pouco para vocês virem que é uma ração misturada com a de carnívoro 14 mm essa mais escura é carnívoro 40% e essa outra é 32 o nível que é complemento para a chitambatinga tiraram cor vindo agora bora ver esse outro lado aqui tem espirando cor maiores tem que contar de 20 kg esses aí 21 e 22 ficar lá para ficar mais forte e aí 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 falou galera deus abençoe todos vocês aí e aí e aí e aí